Você já ouviu falar em atacarejo? A palavra pode parecer um pouco estranha, mas quando se sabe o real significado, ela passa a ficar bem interessante, principalmente para o consumidor paraense. O cliente vem até a mesa, faz o cadastro dele, tendo o CPF em mãos, o endereço e o CEP da sua rua. Logo depois nós vamos fazer o pedido dele, emitir o pedido, eu levo ele na caixa e mando você para a mercadoria dele. E olha o projeto que já existe há três anos nesta rede de supermercados de Belém, foi uma das estratégias adotadas para apagar a palavra crise do vocabulário do grupo. De acordo com a promotora de vendas, o sistema surtiu resultados positivos. Muita procura, produtos alimentícios, bebidas, importados, limpeza. A família da Dila trabalha com doces, ela procurou o supermercado para comprar um fardo de leite, uma economia que faz a diferença no final do mês. Com certeza, dá para economizar um pouquinho. De acordo com o vice-presidente da Associação Paraense de Supermercados, essa foi uma das saídas que o empresariado usou para driblar a fase crítica da economia brasileira. A negociação com o fornecedor, isso é muito importante, para poder buscar trazer algum preço menor em determinados produtos. Sabemos que a crise está aí, existiu, graças a Deus ela está melhorando, pelo menos a gente já está sentindo que parou de crescer essa queda, já está começando a se equilibrar. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, as vendas em agosto deste ano tiveram uma queda de 2,65% em relação ao mês de julho. Mas no acumulado, o saldo foi positivo e o motivo foi o uso de estratégias para superar a crise. Eventos como a Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte, a Supernorte, é um outro motivo que aquece o mercado e favorece a troca de experiências entre os participantes. Há 14 anos que o Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará participa da Supernorte. E sem dúvida, é uma das feiras que mais a gente se prepara durante o calendário anual, até porque é o tipo de evento que envolve toda a classe produtiva do Estado. Rodarem negócios, novos produtos, novas oportunidades. É primordial para a gente fazer relacionamento, conhecer o mercado, o que tem de novidade, o que vem por aí, quais são as marcas que estão entrando em Belém, quais são as marcas que estão se fazendo presentes. E eu acho que quem trabalha em varejo tem que estar presente em uma feira como essa. Nos corredores do evento é fácil encontrar quem não resiste às promoções. A gente já sabe onde tem uma coisa mais em conta, a gente vai lá e já compra o suficiente que dá, né, para o mês todo. Aí é muito bom. A gente procura pesquisa em vários mercados, né, assim possibilitando um rendimento maior na nossa compra futura e buscando também produtos de boas qualidades aqui. E o público percebe a importância dessa partilha no mundo dos negócios. O preço é muito importante, mas não é tudo. Não adianta eu ter um produto de baixa qualidade e com preço atrativo. O cliente vai levar uma vez, não vai levar a segunda. Hoje o cliente, apesar da crise, ainda continua muito exigente. Mas existem quesitos que vão muito além dos números e negociações. Quem explica melhor é o gerente comercial de um grupo, que lidera três grandes marcas no setor supermercadista. Mídias sociais têm sido bastante exploradas, ponto de venda, ações de degustação. Tem que estar sempre criativo, sempre prestando muita atenção no mercado. Enquanto alguns ficam se lamentando, a gente está indo para outros caminhos, buscando novos negócios e estando mais próximo do consumidor. Trabalhar os resultados, otimizar as metas, otimizar os custos para poder ter uma rentabilidade melhor. É uma feira que gera não só negócios, do seu ponto de vista prático, mas ela gera também uma expectativa de negócios. É impressionante uma feira de negócios, como se pode ver a confraternização entre as pessoas, em todas as classes, em todos os segmentos. Eu estou encantada!